Olá, bom dia, meu nome é Walter von Kutzleben Neto, eu represento a D-Remax Collection Imop. Hoje é a única que tem um selo Collection, que só trabalha altíssimo padrão. Estamos aqui na rua Alberto Hilo, no Planalto Paulista, como vocês podem ver, uma rua super tranquila, bem arborizada, casas ótimas e agora eu gostaria que vocês conhecessem a casa. A sala grande é perfeita para você receber os amigos ou, se preferir, poderão se reunir na sala da lareira para bater um bom papo e tomar um belo vinho em volta dela, nessas noites que se aproximam de inverno. Agora, pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês esse anexo. Nesse anexo, nós temos essa sala com lavabo e também este bar, que você poderá convidar seus amigos, familiares e até clientes para fazer um happy hour. A entrada do anexo é totalmente independente da casa. Nessa sala superior, você tem um banheiro completo e, como pode ver, repleto de armários. Isso é ótimo para você poder montar o seu home office. Não é maravilhoso? Então, gostaram? Agende uma visita e venha conhecer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.